É a Ana Lúcia Boinar, ela que é secretária do Municipal de Planejamento e Gestão, veio conversar conosco sobre o concurso... Ana Lúcia, obrigado pela presença aqui no nosso programa mais uma vez. Como é que está organizado esse concurso público? Bom dia. Bom dia, bom dia. Primeiro... Acabei de saber. Os meus olhos aqui. Nossa pauta hoje é o concurso público? Os concursos públicos, são três. Nós escolhemos, para organizá-lo, o Centro de Produções da UERJ. O Centro de Produções da UERJ tem feito vários concursos no município do Rio de Janeiro. Quando eu digo no município do Rio de Janeiro, porque são instituições com sede no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, como a Defensoria Pública, como os concursos na área médica, para legistas, para o Hospital Pedro Ernesto, e para várias prefeituras. Quando essa tarefa nos foi dada, com a criação da Secretaria de Planejamento e Gestão, e eu fiz conta, eu confesso que fiquei meio assustada. O prazo... Não é o prazo ideal. E a pontuação da prefeita foi muito afirmativa. Olha só. Eu queria ter montado isso em 2009. Precisamos fazer... Me foi informado que eu precisava fazer uma série de levantamentos. Usou-se um tempo enorme para esses levantamentos. No final de 2010, esses levantamentos em tese estavam prontos. Nós precisamos licitar. Entramos num processo licitatório que não terminava. Eu pedi licença e interrompi a prefeita. e falei o seguinte, eu sei. Essa parte eu sei, porque na coordenação de desenvolvimento econômico me chegou um documento de uma das empresas envolvidas naquele processo licitatório de início de 2011 e que estava paralisado por uma guerra de recursos entre os concorrentes. E aí eu falei para o prefeito, prefeito, essa tarefa passou a ser minha, então eu tenho que ser coerente. A senhora me mandou fazer uma análise da reclamação de um dos participantes daquele processo e eu recomendei, fiz um exposto, estudei um troço desse tamanho, um processo desse tamanho, estudei, botei gente da área do direito comigo para estudar e aí entendemos que era até possível que saí do resultado daquele processo licitatório, a parte vencedora pudesse trabalhar em paz e a outra se resignasse. Eu falei para ele, bota isso por escrito, é possível, mas não me parece provável, porque ao invés de avançar, eles estão brigando entre si. Qual era o meu receio? Qualquer que fosse um vencedor, que lá na frente de novo fosse obstaculado. E aí eu sugeri a ela, quando o titular daquela responsável, ainda era o meu colega Fábio Ribeiro, porque o pessoal, toda a questão de pessoal estava na Secretaria de Administração, eu sugeri que a prefeita, na forma da legislação em vigor, desse por encerrado aquele processo e buscasse uma terceira via. E mais, na época que eu me lembro que eu já tinha apontado, porque a gente entra na internet e descobre qualquer coisa hoje, concorda? É uma ferramenta maravilhosa. Entrei na internet e falei assim, quem está fazendo concurso público bem-sucedido? Era o CEPUERJ, o que não me surpreende. O Centro de Produções da UERJ tem como sua procuradoria, seu grupo técnico na área do direito, os professores do curso de direito da UERJ, que está entre os melhores do país. Não por acaso, os professores do curso de direito compõem a procuradoria da UERJ. E não por acaso, são os conferencistas, os autores de livro e procuradores top da procuradoria do Estado. Então, você pode dizer qualquer coisa dos caras, agora que os caras não sabem o ofício, sabem. E, em parte, residia aí, isso numa conversa com a doutora Graça Freire, superintendente, diretora do CEPUERJ, ela explicou como eles trabalhavam, como que eles construíram essa expertise, todo o cuidado que eles tinham com isso. E eu, vou fazer uma recomendação de vocês para a prefeita. Por quê? Porque o órgão público tem a vantagem da dispensa de licitação e tem vários concursos com outras municipalidades feitas, o que também lhe dá um reforço. E sugeri isso. Aí, o mundo é redondinho, Nem é, é o void, mas a curva chega muito rápido. No que eu dou essa sugestão, em outubro, final de outubro, no final de novembro, nós viramos responsáveis por isso. E aí, o que eu fiz? Espera aí, agora eu tenho que estudar de novo o processo com outros olhos. Por quê? Porque coube a nós encerrar o processo anterior. E, na época, eu me lembro que eu fazia os questionamentos para não ter problema. Por que eu estou explicando isso, Vitor? Por que eu acho importante explicar isso? Porque o concurso é cheio de malícias. Eu já ouvi toda sorte de bizarrice de 13 de fevereiro para cá. Palavra de honra. A última foi nesse domingo. Eu estava no aniversário da família e, em uma das mesas que eu sentei, eu fui apresentada assim. Tem um lado engraçado, né? E tem um lado trágico. Assim, ah, mamãe, essa aqui que é a mulher daquele concurso. Eu sou a mulher daquele concurso? Não sou eu, não. Mas foi engraçado. Na hora que você fica assim, igual quando acende a luz e tem um camundongo e fica paralisado olhando para você e você é para ele. Isso é porque é da família. Não, mas não era. Eram, assim, convidados, né? Do meu irmão, da família, da esposa do meu irmão e tudo mais. E eu achei engraçadinho, porque, ao mesmo tempo que era um negócio assim, meio de tapapulho, era tão íntimo, entendeu? Que não dava nem para você se chatear. Aí, depois, pensando bem o seguinte, eu sou a mulher daquele concurso, não sei o quê. Pelo menos sou. a executiva daquilo em nome da autoridade constituída, que é a prefeita. E aí, eu ouvi o seguinte, vou fazer esse concurso, não. Esse concurso, ele é tão fajuto que não bota nem as áreas e os distritos que a gente vai ser colocado. Aí, eu pensei, expliquei para ela. Diz assim, olha, querida, realmente, essa filosofia de fazer com que o indivíduo tenha a sua necessidade plena e prioritariamente atendida não é a filosofia do serviço público. A filosofia correta do serviço público, nos lugares todos em que se tem a mínima noção da importância do que é ser uma pessoa que cuida do que é de todo mundo, é o inverso. Em que medida você, cidadão, pode, realizando os seus objetivos próprios, cumprir uma necessidade que é coletiva? Não é sutil a diferença, é fundamental. O que eu estou dizendo? Olha só, eu quero muito te ver feliz, você também. Mas, se você for para o serviço público, não é a sua felicidade o objeto principal em discussão. em discussão é a realização correta, adequada de um bom serviço. E tem sido isso que nos embasa. Explicar com calma, com paciência. Primeiro, porque ninguém tem a obrigação de saber. Em segundo lugar, porque eu sou meio preguiçosa. Eu não gosto de fazer nada duas vezes. Eu gosto de fazer com calma, vou fazendo, fazendo da melhor forma possível, da forma que esteja o mais adequado possível, exatamente porque eu não gosto de refazer. refazer é caro, refazer é desperdicioso, refazer frequentemente é desrespeitoso a você mesmo e ao seu tempo, que é raro, não volta, e a todas as outras pessoas que dependem de uma decisão. Então, eu tentei explicar da melhor forma possível para aquela pessoa que eu hoje catalogo, por exemplo, inúmeros problemas com concursos que foram feitos amarrando a pessoa a um lugar. Então, eu tenho assim, o professor de educação física que diz assim, eu concursei para natação, mas não tem piscina, então eu não trabalho, mas eu tenho que te pagar. Vocês acham que isso é correto? Está na minha conta, na sua, na sua, na de todos os munícipes. Não pode estar correto. Então, nós achamos que foi um equívoco quando realizaram-se concursos amarrando a pessoa. Não, olha só, o concurso para nível médio e médio técnico, o concurso para nível superior e o concurso específico para profissionais da educação, e eu também vou explicar por que são três, eles são feitos para a Prefeitura Municipal de Campos, a lotação dessas pessoas é na Secretaria de Planejamento e Gestão, na Superintendência de Recursos Humanos, do Departamento de Pessoal. Está escrito nos editais que todos os concursados, aprovados, investidos, são lotáveis e relotáveis a qualquer tempo, de acordo com a prioritária necessidade da Prefeitura. Não há, olha só, o quadrado é legal quando trata de proteger você de uma possível invasão da minha parte na sua intimidade, ou você na minha, ou eu na sua. O quadrado, a ideia do quadrado que a música tornou-se tão divulgada, existe nessa perspectiva. fora isso, não tem quadrado, não tem nicho e não tem área de conforto imutável, porque a vida não é assim, porque há uma dinâmica nos órgãos públicos. A percepção dessa dinâmica para nós, por exemplo, deu o conceito do concurso. Como é que a gente pensou esse concurso? Atividade e-mail é uma coisa muito repetitiva, muito mecânica para você gastar essa coisa cara, essa coisa rara, essa coisa preciosa que é gente. Então, o que você faz? Você coloca o máximo de tecnologia nas atividades meio e você reduz o número de pessoal nesse segmento. E você investe maciçamente onde? Onde a comunidade tem que perceber a sua presença e a sua necessidade como servidor público. você investe nas atividades fim. Por isso, o concurso é de nível médio, médio técnico e superior. Porque nós entendemos que... Eu já fui da fazenda pública, com uma experiência que teve seus momentos de glória e de horror. Mas eu sempre penso isso, cada função que eu vou, eu penso isso. Meu Deus, que coisa horrível, como é que eu vou dar conta disso? E outras coisas que são maravilhosas. Nessa chegada no plenamento já teve coisa maravilhosa. na primeira semana teve uma hora que eu cheguei para a minha portuguesa, Dona Ivone e falei assim, Dona Ivone, Dona Ivone, todos os trabalhosos apareceram. Aí Dona Ivone com aquele sotaque português dela, você nem imagina, os que não morreram não apareceram, todos os outros apareceram e ainda vão aparecer os novos que você não conhece, que foram formados nesses últimos 22 anos. E é verdade, apareceu um monte de gente que era super trabalhosa e foi lá agradecer. A gente, oh Dona Ana, que bom que a senhora voltou, que legal, aí eu pensei se tem alguma coisa errada, eu brigava dessa com esse povo que eu queria trabalhar e o que aconteceu. Mas estavam realmente não, a senhora é boa de falar, porque a senhora diz mesmo as coisas para a gente e não faz gracinha, está sempre procurando ajudar, mas cobra também, então é melhor a gente saber com quem que a gente está lidando. Eu fico orgulhosa e um pouco envergonhada também, porque na época eu não tive maturidade nem sensibilidade para perceber nada disso, mas é da vida. Então, os nossos concursos têm esse conceito. gente na ponta, em atividade fim, no meio tecnologia. Por quê? Porque há um envelhecimento dos profissionais da prefeitura. E aí, o processo inevitável é que esses segmentos de atividade meio vão sendo cada vez mais racionalizados e vão sendo cada vez mais enxugados. é uma filosofia. Nós agora vamos priorizar o aumento da base tecnológica. Então, por exemplo, a Secretaria de Planeamento e Gestão tem como sua meta fundamental o processo de informatização de toda a vida funcional. Eu quero que o funcionário não perca três, quatro, cinco horas tendo que sair do distrito para vir e fazer uma solicitação de férias, assinar uma férias. Não precisa disso, gente. com esse monte de aparato tecnológico que você faz uma assinatura eletrônica que o computador reconhece o que nos protege inclusive de um dano maior pela fraude, pelo erro humano. Então, a gente quer coisas que já são simples em outros lugares, mas que aqui a gente acha que pode começar a fazer isso agora. Iniciar um processo que não se esgota amanhã, nem no final do ano, nem no ano que vem, mas olha só, uma rotina da administração pública independente de quem esteja sendo gestor naquele momento. É uma filosofia que foi solicitada pela prefeita. Por quê? Eu acho que a vantagem é o fato de ela ter sido governadora. Sendo governadora, sua visão fica expandida. Então, você se despe de um monte de pequenas bobagens, pequenas inseguranças e algumas frescuras. Você se despe, porque senão você não sobrevive. e ela tem esse perfil, ela diz, eu quero assim, a minha visão é essa, assim, assim, como é que a gente chega a esse objeto? E a gente tem procurado atender. A escolha de três concursos também seguiu esse padrão, porque, vejam só, nós tentamos fazer com que houvesse um número menor possível de obstáculos. Primeira coisa que nós dizemos, fatiamos os concursos. Bom, se der algum tipo de entrave no nível técnico, os outros prosseguirão. Se der algum tipo de entrave no nível superior, os outros prosseguirão. Se der algum tipo de entrave no concurso para profissionais da educação, os outros estão livres e vão cumprir o seu cronograma. E aí, vocês vão observar, os interessados no concurso devem ter observado que o cronograma é idêntico nos três editais, cronograma de atividades é igual até o dia da prova objetiva, que é 15 de abril. E o Sepuérgio disse para a gente que tem muito pedido para mudar o dia da prova porque é no mesmo dia do Rio das Ostras. Eu expliquei para ela, querida, a data prevista é imutável porque eu fiz conta. Eu fiz conta e eu sei qual é a minha data limite. A minha data limite é 5 de julho porque 6, eu já estou contando o primeiro dia de três meses até as eleições. não faz mais nada. Então, o que eu fiz? 5 de julho, 30 dias para trás, mais 30, 60, qual é o limite do que eu tenho para chamar? É aqui. E a ideia é chamar todos os concursos homologados imediatamente porque nós precisamos de gente. Está certo? Então, o que acontece? A data da prova não é mutável, não é. O máximo que pode acontecer, porque as pessoas dizem, se eu queria fazer para técnico em contabilidade contador, porque eu tenho o nível superior e o nível técnico. O que você me aconselha? Eu não aconselho nada. Isso é uma decisão de foro íntimo. Você não tem. Olha, eu acho que nesse momento o máximo que você deve fazer e interessar no concurso é se aconselhar com as pessoas que te amam, que você tem certeza que em qualquer situação vão estar do seu lado. E só vale essas, na minha opinião. O que também é outra coisa boa, porque a minha opinião só vale para mim mesma. mas eu só me aconselharia com pessoas que me gostassem a qualquer tempo. Se eu estou com saúde, se eu não estou com saúde, se eu estou com dinheiro, se eu não estou com dinheiro, se eu estou com prestígio, se eu estou sem prestígio, essa é a pessoa que a gente quer que caminhe com a gente por toda a vida. Porque essa está com a gente incondicionalmente. E ela vai te ajudar a raciocinar. É só isso. No final, se somos adultos e precisamos ser para fazer um concurso público, você tem que decidir por conta própria. porque ser adulto tem esse ônus, você tomar a decisão e der certo ou der errado, você depois não poder responsabilizar ninguém. Então, no dia 15, acontecerão nossas provas objetivas. O nível médio e o nível superior tem o seu resultado final previsto para o dia 27 de abril. E, como a responsabilização do concurso ficou sob minha guarda, eu já solicitei a prefeita, fiz uma ponderação com ela, perguntei a ela se a gente podia homologar imediatamente. Ela falou assim para mim, está esperando o quê? Estou esperando só o resultado. Não, para mim, olha, isso já está como certo, resolveu, publicou o resultado, quero que eu homologue. E eu falei com ela, então, tá, nós vamos homologar e antes de 1º de maio, nós que pretendemos estar com o concurso de nível médio, médio técnico e superior homologados para a chamada imediata. Com relação ao concurso de profissionais da educação, e aqui vai uma outra parte dentro da filosofia de que não há um quadrado particular para ninguém dentro da prefeitura, que as pessoas tendem a acreditar que só existe profissional da educação serventia para o profissional da educação na Secretaria de Educação do município. Não é verdade? Secretaria de Família e Assistência demanda um número enorme de diferentes profissionais da educação. A Infância e a Juventude também, outro tanto. Os programas especiais do governo federal, de fundo a fundo, têm uma outra demanda de profissionais da educação. A Secretaria de Emprego e Renda, pela interface com as instituições locais formadoras de mão de obra, também têm necessidade. Por quê? Porque ninguém tem a obrigação de dominar o regramento do processo instrucional, as especificidades do processo de escolarização, a não ser aquele que foi formado nessa área. Desse nós podemos cobrar. Agora, da pessoa, mesmo que ela seja um titular de uma secretaria, a não ser que seja a expertise desse, você não tem como cobrar dele. Seria até injusto, perverso. Eu cobrar de você, qual que é a sua área de formação? Jornalismo. Não, porque jornalista é um negócio igual qual o advogado, coringa, né? Então, você tem uma, mas nesse eu tenho uma. Tinoco. Tinoco é da área de jornalismo, mas também tem uma outra atividade. Júlio, né? Eu falei de Júlio, porque Júlio é meu colega lá na faculdade de... Não, lá na filosofia de... Não, não pode mais falar faculdade. Lá na filosofia de campus. Então, por isso que eu perguntei. Então, o seu tempo predominante é de jornalista. Então, o que você tem? Você tem uma expectativa criada na cabeça de todas as pessoas de que esta é a sua área de domínio. Eu não posso querer que você saiba fazer uma cirurgia. Não precisa nem ser uma cirurgia toráxica. Pode ser uma cirurgia de um encravado. Eu não tenho que esperar isso de você, né? Então, o mesmo raciocínio se aplica. E esse concurso de profissionais da educação segue o mesmo regramento. Onde? Onde, prioritariamente, a prefeitura precisará de um profissional da educação? Nós temos, na infância e na juventude, crianças interditadas que ficam apartadas dos seus progenitores, dos seus pais, dos seus responsáveis biológicos por toda sorte de tristeza. Essa criança fica em um ambiente absolutamente protegido. Aí, ela tem enfermeira, ela tem o enfermeiro, ela tem professor, tem assistente social. Está tudo lá. São equipes que ficam 24 horas. Então, nessa perspectiva, no quadro da educação, profissionais da educação, nós estamos chamando para o quadro permanente. A lei de plano de cargos e salários dos profissionais da educação, não é magistério, é profissionais da educação, estabeleceu que você tem três quadros na prefeitura. Você tem um quadro em extinção. É todo mundo aposentado já. Você tem um quadro suplementar, que são os egressos até este momento, com jornadas específicas de trabalho. E já prevendo a entrada em vigor da premissa na Lei de Diretrizes e Bases Nacional de jornadas de 40 horas, nós chamamos nesse edital os profissionais da educação para jornadas de até 40 horas, mas, como diz o plano de cargos e salários, regulamentadas as jornadas por concurso público. Então, esse cara que é concurso público, se houver necessidade de uma instituição de 40 horas ou começarmos uma experiência de horário integral no ensino, esses são os primeiros a serem convidados para perguntar a um direito. Como eles concursaram até 40 horas e para chamada imediata eu tinha jornadas de 25 e 35, num segundo momento, se eu precisar, eu tenho que chamar esse pessoal primeiro. Ah, ninguém está interessado. Aí você abre outro concurso. Está certo? Tem uma outra coisa que é a questão da remoção. Antes de você fazer um concurso na área de educação, você sempre faz um concurso de remoção. Porque é assim. Você traz aquelas pessoas que entraram nos outros concursos e que foram para onde haviam vagas nos distritos, que nem sempre é o seu local de trabalho. Isso é bom? Isso é ótimo. A pessoa já cumpriu um compromisso, vai continuar funcionário público, desempenhando a função para a qual foi concursado, mas ele pode ser removido, o nome é esse mesmo, removido. Como é que faz o concurso de remoção? Tem uma regra, as regras são publicadas. E o tempo que nós temos é de agora até a investidura do primeiro professor, cujo resultado desse concurso sai, se não me engano, no dia 21 de maio. Por quê? Diferentemente do concurso de nível médio, médio, técnico e superior, o profissional da educação, por conta da lei do seu plano de carros e salários, tem o concurso de títulos. Outra polêmica. Você não pode fazer concurso de títulos assim, onde é que está escrito que não pode? Não, olha só, em todos os diplomas legais, da Constituição ao escambal, eu tenho que fazer concurso de provas, de provas ou títulos, de títulos, uma série de alternativas. Nós escolhemos fazer concurso de títulos porque o nosso não tem um ou. No plano de cargos e salários, dizem que foi um equívoco. Pode ter sido um ato falho, ao invés de ter provas ou títulos, ou e barra, eu botaria e barra ou, títulos, porque eu me dava as duas alternativas, mas está lá, provas e títulos, então eu tenho que fazer para o títulos. E aí, o que eu não queria? Eu não queria, de jeito nenhum, nada polêmico. Sabe, como é que eu refuto aquela pessoa que se apresenta e diz? Não, eu tinha, eu tenho uma escola no terreno ao lado da minha casa, ou nos fundos da minha casa, ou em cima da garagem da minha casa, há 30 anos, e a diretora sou eu mesma. Eu tenho que pontuar? Qualquer que seja o valor da pontuação, cada ano de trabalho, muito polêmico, eu ia levar uma enxurrada de tempo, Joílza ia se descabelar, Joílza ia provavelmente perder aquele sorriso permanente que ela tem, ela ia ficar muito brava comigo, e olha só, Joílza, só tem três da minha altura, eu, Joílza e auxiliadora. Eu, tenho um sorriso permanente, mas é, é muito difícil, João, Vitor, Vitor, é muito difícil ver Joílza, sem estar sorrindo positiva, é muito difícil, olha, tem que ser uma coisa gravíssima, ela, ela tem uma, eu não sei, deve ser espiritualidade, né, ela tem uma força, uma vontade, ela sorri, eu já vi gente cometer coisas assim, em termos de grosseria, horrorosas, com a professora, injustas, com a professora Joílza, ela não, ela não contrave, eu não sou assim, eu não sou generosa assim, eu não sou, eu ouço uma vez, eu ouço duas vezes, na terceira, foi o que eu fiz ontem, minha mãe falou assim, você estava brava na televisão, eu, estava não, você deu uma entrevista, que você foi para o ar assim, quer saber, vai ser chamado todo mundo, antes das eleições, ela falou assim, amor, falei mesmo, amor, eu estava falando, há mais de 25 minutos, eu já tinha dito aquilo, umas 10 vezes, eu se eu sou um telespectador, nem eu aguentava aquilo que estava fazendo, aí no final, eu fiz assim, quer saber, eu acho que eu levantei os dois braços, amor, eu falei assim, quer saber, vai chamar todo mundo, antes das eleições, aí, eu falo assim, ah, só apareceu essa parte, é a minha fama, a pessoa que era 20 e tantos anos atrás, muito mais passional e escandalosa, continuou me perseguindo, até hoje que eu já sou uma senhorinha, bem comportada, é um absurdo, mas vou fazer o quê? aí eu parei, como é que eu aproveito alguma coisa dessa encrenca, aí eu falei assim, qual a ideia que ficou, amor, eu falei assim, bom, como eu te conheço, eu sabia que tinha alguma coisa antes, mas se eu não te conhecesse, eu pensava assim, cara, essa mulher já está cheia desse concurso, e o concurso abriu ontem, hoje, é verdade, eu falei assim, não, amor, eu estava excitada, você quer saber, porque ninguém acredita que a gente vai chamar, nós vamos chamar, vou repetir, nós vamos chamar 1.028 pessoas, tá, este ano, 1.028, 1.048, 1.028, são 1.028, então tem uns números que estão saindo errado, ainda mexeram comigo, vocês calibrarem esse número, eu não calibrei nada, minha filha, eu fiz conta para ver o que é autorização financeira, capacidade orçamentária, todos os outros compromissos que a gente tem, porque olha só, o concurso, ele atende a demanda, de cargos que já existem no normativo da prefeitura, agora posso dizer uma coisa para vocês, tem um outro procedimento, tem um procedimento que está sendo encaminhado para a Câmara, que cria cargos novos, cria o corpo de baile do Trianon, cria a orquestra do Trianon, não é certo? E tem um expediente que está licitando esse serviço, por quê? É o que vier primeiro, se vier primeiro a criação de cargos, com a possibilidade de um processo seletivo, que contrate essas pessoas, processo seletivo público, mas que contrate essas pessoas por tempo determinado, eu preciso da autorização legislativa, é absolutamente normal. O que me inspirou? O modelo de criação da UENF e da FENOR, do qual eu participei muito de perto, que era da comissão de implantação, e eu sei que existe esse expediente jurídico, absolutamente legal, passa por processo seletivo, só que é mais rápido. Você não está contratando para regime estatutário, você está usando, tenho que ter o cargo criado, mas veja bem, eu estou dizendo que eu estou contratando num outro modelo, por quê? Porque o concurso tem que ser estatutário, e aí eu não tenho mais tempo físico para realizá-lo esse ano. Bom, eu tenho outros cargos que foram demandados pelas diferentes secretarias e que não existiam no normativo da prefeitura, que é o plano geral de cargos e salários da prefeitura. E como é que você faz? Você não pode fazer, o serviço público, ele é regrado, você faz e faz desta forma por conta dessas limitações jurídicas. Eu não escolho como fazer, eu escolho como fazer na minha casa, no meu cotidiano pessoal, no público, você não faz isso. Bom, fazer, qualquer um faz, qualquer bobagem, mas, consciente dos riscos, você, via de regra, você é uma pessoa razoavelmente inteligente e com amor próprio, gostando de si mesmo, você não quer fazer nada errado, você não quer seu nome barateado, você não quer a sua imagem desacreditada, você não quer o seu patrimônio profissional questionado, porque, afinal de contas, você vive disso, correto? Então, você busca fazer o mais correto, transparente possível. Isso te protege de confusão? Claro que não. Quando existe alguém querendo fazer confusão, faz. Mas, o que você faz? Você responde, você vai à instância correta, diz, leva à prova, dá a documentação, esse tipo de coisa. Então, nós estamos tentando atender ao máximo todos esses novos serviços que a prefeitura expandiu nas suas diferentes áreas de atuação pelos órgãos públicos municipais, principalmente nas áreas de atendimento social. Então, por exemplo, eu pensei que eu não fosse falar do PSF, não é que vai falar do PSF, mas vou falar eu mesma, usando como um exemplo. O PSF é um programa muito bom? É. Ninguém tem dúvida disso. Ao contrário. Ele é um programa moderno, porque ele, em tese, é preventivo, e tudo que você previne, mesmo com custo, o custo é menor do que depois você consertar ou curar. Todos nós temos mais de 12 anos, jornalistas, gestores públicos, todos nós sabemos que é assim. Bom, o problema é que o PSF é um programa. Foi concebido como um programa. Foram cometidos, na minha opinião, vários equívocos. E, no resultado final, o que nós temos? Nós temos um programa que, apesar de ser importante para a população, ele não tem sustentabilidade garantida, porque ele é um repasse do governo federal. Abro um parênteses para dizer que, até agora, a prefeitura não recebeu um tostão. E ninguém diz por que não recebeu. Só diz assim, os médicos não são chamados. Não, não. Os médicos são chamados. Nós podemos provar. Na quinta-feira à tarde, eu entreguei, por ordem da senhora prefeita, o estudo que eu fiz com a superintendente de recursos humanos, professora Etilena de Cássia, onde estão lá todos os concursados, na ordem de chamada, quem veio, quando foi chamado pela primeira vez, quando que voltou para dar a resposta, se queria, se não queria, se tomou posse, se não tomou posse. Por quê? Para evitar esse tipo de coisa, que parece pesquisa eleitoral pelo telefone. Eu nunca consegui ser entrevistada e ter uma vida política, de participação intensa. Não conheço ninguém que tenha sido. Outro dia, Janina e eu estavam conversando sobre isso no ar. Janina, você já foi entrevistada? Nunca fui. Parece que é coisa de ficção, né? Ou conversa para a boi dormir. A coisa da chamada dos médicos do PSF fica parecendo isso. Eu vou assim, vamos inverter. Não tem o portal da transparência? Vamos botar lá. Montamos a tabela. A única coisa que o nosso procurador solicitou foi que se retirasse o CPF das pessoas. Eu acho, eu não acho nenhum problema tirar o CPF, como não acho nenhum problema deixar o CPF. É um concurso que foi público, não é? Não foi um concurso, na minha opinião, correto na concepção, no conceito nem na filosofia. Ele foi, na minha opinião, muito questionável pela época em que foi feita as condições em que foram feitas e sem a segurança do recurso para mantê-lo. Então, a hora que o governo federal começar a repassar, a hora que o governo, menos mal, a hora que o governo federal resolver não repassar, que até agora não repassou nenhum, vai ficar mais uma vez na conta de todos nós. Está certo? Eu acho ruim, tanto a tutela, quanto a total ausência de respostas. As duas coisas são ruins. Eu não quero um governo que me tutele, mas eu não quero um governo que me ignore. Eu quero ter um canal em que eu possa, mesmo que seja uma batatada, ter o direito de dizer a minha batatada. Porque eu sou munícipe, então, eu tenho esse direito. No caso do PSF, nosso problema é formar equipe. Eu tenho enfermeiro, eu tenho outro técnico, eu não tenho médico. Por quê? Porque cinco mil e poucos reais, segundo o médico, dito isso por uma autoridade da saúde, na quinta-feira à tarde, médico nenhum vai aceitar trabalhar por cinco mil e poucos reais. Puxa, posto assim parece um negócio muito estranho. Não vai? Não, não vai. Sabe por quê? Porque ele pode ganhar igual ou quase igual fazendo só 24 horas. Por que ele vai trabalhar 40 horas e não poder mais trabalhar em nenhum dos outros lugares que eles já acumulam legalmente? Eu não posso falar de legalmente, legalmente. Eu posso ter duas matrículas no setor público, federal, estadual, estadual, municipal, duas municipais, não interessa. E posso trabalhar na rede privada, mas se eu tiver horas. Se eu tiver que dar 40 horas para o serviço público, eu não tenho como fazer os outros horários que fazem parte da minha agenda. Então, não me interessa isso. Mas não vai lá lealmente e diz para o serviço público, não posso, por esse salário eu não venho. Se vocês cobrirem todos os meus outros custos, eu venho, trabalho aqui full time para a prefeitura. Não existe isso. No nosso concurso, toda a área de saúde, praticamente, acho que só nível técnico que não, é 24 horas. Onde nos editais também constam. As jornadas previstas no total de 24 horas podem ser uma vez por semana 24 horas, duas vezes por semana 12 horas ou qualquer outra forma na prioridade necessária, na necessária prioridade, até decorei isso, na necessária prioridade do serviço público e lotados e relotados a qualquer tempo, exatamente para não ser o professor de educação física que não tem piscina e ele foi para a natação, então, ele não dá aula. altamente flexível. Tem que ser. João, Vitor, é João Vitor, não é não? É Vitor. Olha só, desculpa, queria, desculpa, eu sempre chamei assim, não, mas eu acho que eu te chamava assim, você era aquele pirralinho magrelinho atrás do seu pai, não, depois, não, olha, outro dia eu estava pensando, sério mesmo, eu estava pensando nas coisas boas que eu guardo, com muito prazer, eu lembrei daquele concurso de bandas que a gente tem, aquilo foi muito lindo, vamos falar a verdade aqui, sem nenhuma hipocrisia ou modéstia, ninguém fez nada tão bonito quanto o Nore naquela época, na verdade, foi muito lindo, foi muito lindo, e ninguém fez de novo, vamos ver se ele consegue fazer agora no Cepop, foi muito lindo, você quer o mais lindo de tudo? Os troféus, dormiram todos ao ar livre, montados no palco, não tinha guarda para tomar conta e ninguém botou um dedo, nem nas medalhas, nem nos troféus, por quê? Porque a população cuida quando gosta, e aí eu volto ao concurso, foi sem querer ser a parte, mas eu volto ao concurso. Qual é o nosso problema? Nosso problema é o mau olhar que se dá de forma sistemática ao funcionário público. A população, não estou falando de campos não, mas a população, culturalmente, ela não reconhece o servidor público como uma coisa, como uma personagem importante na vida dele. Do outro lado, o servidor público se acha sempre sistematicamente injustiçado. Então, é uma conta que não vai fechar, gente. Tem problemas de autoestima, tem problemas de natureza cultural, tem problemas de remuneração, tem uma série de problemas, mas você não vai fazê-los desaparecer. O nosso concurso, nos nossos três concursos, eles caminham na direção da valorização do servidor. Em que termos? Todo e qualquer servidor? Não. Um servidor que realmente, respeitando a si mesmo, respeite a ferramenta que o faz sobreviver e dê uma resposta positiva. Eu sempre falo da Itália nos anos 70. Ninguém entendia como com aquela guerra de terror político urbano, a Itália crescia a taxas de 6,5, 7,2, 7,5 ano. Ninguém entendia. Porque, tecnicamente, um país pequenininho, uma desordem civil enorme, greves sistematicamente, três, quatro greves, em cada esquina das grandes cidades italianas, diariamente. A sensação que o mundo tinha era que aquele país estava parado. Gente sendo sequestrada, os grandes executivos das empresas multinacionais com sede na Itália, das próprias empresas italianas e os políticos também, culminando com a morte de Aldo Moro. E aí ninguém entendia como é que a Itália crescia daquele jeito. Depois foram fazer uma pesquisa, estudar, para entender o que era aquilo e perceberam o seguinte, o serviço público italiano segurou a onda. O serviço público italiano funcionava, dava respostas, os papéis andavam, as coisas aconteciam, então, os negócios andavam. Por isso a economia crescia. Ela podia ter sido abalvoada e ia ao chão, não foi. Então, a história mostra para a gente os caminhos. E aí você tem que ter a coragem de tomar decisão. Algumas pessoas reclamaram, meus colegas secretários reclamaram, meus colegas falaram assim, mas você não botou mais isso, mas você não botou mais aquilo, mas você não botou aquilo ou outro. Eu falo com toda franqueza, porque essa é a resposta verdadeira. A prefeita, ela quer arrumar. Ela diz o seguinte, independente do que vai acontecer, nós somos daqui, nós residimos aqui, nós queremos a nossa casa o melhor possível. Então, qual é a ideia? Nós colocamos em concurso 1.028 vagas de cargos que existiam no normativo da prefeitura e cujas vagas existem, mas estão sendo expandidas, porque nós não estamos prevendo só as 1.028. Nós estamos prevendo três vezes, duas vezes a mais isso. Então, na verdade, a Câmara recepciona um pedido de crescimento de vagas num total de 3.500 e qualquer coisa. Nós não estamos cuidando do nosso umbigo e de resolver chegar até ali no final do ano. A vida prossegue a cada 31 de dezembro, seja ou não o encerramento de uma gestão de governo. Não importa, a vida continua e a gente quer que a vida seja o melhor possível, porque ela já traz as suas dores inevitáveis. Então, nós estamos concursando e chamando imediatamente 1.028, mas nós cuidamos de olhar o futuro. Aí eu digo para a minha colega de emprego e renda, eu digo para o meu colega de obras, eu digo para o meu colega da fazenda, todos os que não viram contemplar os cargos que achavam que estava na hora de ser expandido. Expandiremos depois que a gente estudar e organizar, inclusive, as massas salariais. Porque, se não, acaba sempre tendo quem? Numericamente, os cargos e as carreiras, os cargos que compõem as carreiras minoritárias ficam sempre prejudicados em detrimento dos cargos que compõem carreiras densas. E aí você está falando basicamente de quê? Saúde e educação. Tanto é que a educação já tem o seu plano de carro de salário. Então, há uma lógica por trás disso, entendeu? que a gente tenta explicar. Mas eu acho que vai falar 10 mil vezes. É isso mesmo, aí tem que falar, gente, professor. Fala, 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 fala. Cada dia um captura mais alguma coisinha, outra coisinha foge. Eu já falei demais, né? Secretária, obrigado pela presença da senhora. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte no concurso. Queria dizer para a senhora que eu admiro muito a senhora, que a senhora foi a primeira pessoa que a gente fez uma pergunta e conseguiu conduzir a entrevista toda. Uau! E que a senhora só está a meia hora falando. mas foram uns 30 minutos de aprendizado. Porque, na verdade, nós aprendemos muito aqui hoje. Parabéns pelo trabalho que eu te recebo assim. Olha, muito... Bom, eu nem sei se eu agradeço ou peço desculpa. Eu nem sei. Agora vou fazer uma checagem. Eu fiz algum gesto aqui que parecesse que eu estava muito brava. Não, não. Pode ficar no vivo. Aqui é ao vivo. Aqui é ao vivo. Não tem nada editado. É ao vivo. Pode me chamar cedo. As reprises são completas e no rural a entrevista da senhora também entra sem ter edição nenhuma. Aí! Do rural conheço o Gris. Só conhece quem manda. Só conhece quem manda. Conhece prefeito, conhece Gris. Você conhece todo mundo. Só conhece quem manda. Eu quero agradecer demais o carinho da recepção. Uxa, eu fiquei tão levinha que até do passado agradável eu lembrei. Muito obrigada. Foi um prazer. É sempre muito bom começar o dia. Primeiro começar o dia conversando com gente que a gente gosta, que a gente tem alguma afinidade, que a gente tem alguma lembrança positiva do passado. Eu quero que você dê um grande abraço ao seu pai. Bem, Bia. Claro. Acho que se eu passar pela sua irmã, não reconheço mais, mas isso faz parte da idade. Corta essa parte. Corta essa parte. Se não puder editar, baixo o som nessa parte. Foi um prazer. Eu só ouvia você pela televisão. Agora eu que ouviu. Estamos às ordens. sempre que possível, necessário ou interessante para vocês. Podem nos chamar que, havendo possibilidade, estaremos aqui. Muito obrigada. E desculpa ter falado tanto. Não. A senhora fica à vontade. É importante. São 8 horas e 45 minutos. Conversamos com a secretária de Planejamento e Gestão do nosso município, Anônio Saboenar, e conversar conosco sobre os concursos públicos que vão ocorrer lá na prefeitura. O interessante é o seguinte, você pode já se inscrever pelo site, que é o www.sepuerge.erge.br. Lá também está explicando tudo. As inscrições, R$ 35,00 para cargos técnicos em nível médio e R$ 55,00 para nível superior. Agora, rapidamente, tem uma diferença logo de cara em relação a outros concursos. Muitas pessoas têm uma dificuldade. Minha esposa vai fazer técnico farmácia. E ela falou, poxa, vamos fazer a inscrição logo? Começou, vamos fazer logo. Ela, não, porque a gente imprime e já vence dois dias depois. Falei, não, deixa o senhor a cobalha. Aí eu fiz, vai até o dia 22. Quer dizer, a pessoa pode se inscrever e dentro desse prazo paga o dinheiro, vai lá e paga. Isso facilita, né? Na verdade, você pode pagar o último dia de pagamento, é o dia 23 de março. E aí, ouvindo vocês falarem, que bom, né, que a gente tem um profissional, porque eu tinha que ter falado da data, né, chamado pessoal, mas é a ideia, a filosofia do concurso. A gente quer que venham aqueles que realmente querem fazer uma carreira, mesmo que seja temporária, entendeu? Porque você tem um sonho. Eu, por exemplo, vejo pessoas jovens, eu tenho nível médio, você acha que eu devo fazer? Porque, na verdade, eu não quero ser funcionário público, eu quero fazer isso. Eu falo assim, olha, nada impede de que ser funcionário público, de fato, comprometido, durante uma parte da sua vida, não possa ser a sua trajetória, uma parte do seu caminho para chegar no seu sonho lá. Claro, claro, claro. O que precisa é que você tenha alguma coisa. Então, muito obrigado, por exemplo, corrigi o fato de eu não ter dito os dias da inscrição, nem quando era que era a inscrição, nem quando que vieram essas inscrições. Muito obrigado, rapaz. São 8 horas e 47 minutos, agora sim o intervalo comercial. o Valdo já não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento ISEC. Acesse o site www.isec.psc.br e conheça nossos cursos. E distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Paz é muito mais que uma palavra. É um sentimento coletivo. Um desejo que acompanha a humanidade através dos tempos, embora a história da humanidade seja feita de tantas guerras. Pelo menos aprendemos que viver em paz vale a pena. No Rio de Janeiro, a paz hoje é um sonho possível. É um boa noite sem medo e uma mãe com esperança. A paz é uma conquista de todos que vai chegar para todos. Rio de Janeiro, marca registrada do Brasil. A distribuidora Montalvão prepara e entrega cestas básicas em todo o Norte Fluminense. Um funcionário que recebe cesta básica mensalmente desenvolve um elo de lealdade e produtividade com a empresa. Incentive seus funcionários distribuindo cestas básicas todos os meses. Ligue agora. 0 operadora 22 3055-1555 ou 9988-0130 Solicite um orçamento Distribuidora Montalvão Cestas básicas alimentando a produção. da produção. Participar efetivamente das ações que buscam construir uma cidade cada vez mais justa e humana, onde a estrutura urbana atenda plenamente às necessidades do município, promover o meio ambiente e investir na capacidade dos anseios do cidadão. É assim que a Câmara Municipal de Campos trabalha, na formulação e no implemento de políticas com gestão participativa para que o nosso município tenha crescimento com sustentabilidade. Câmara Municipal de Campos. Aqui, sua voz é lei. Pratique ecologia. Pedale mais. Na Hard Bike, na Avenida Pelinca 19, você encontra bicicletas, aparelhos fitness, peças, acessórios e artigos esportivos. E para manutenção de sua bike ou aparelhos fitness, ligue Telebike Service. 2733-0180. Hard Bike. Avenida Pelinca 19. Pratique exercício. Pedale mais bike. É maior alegria quando a gente está em remano lá no meio do Rio, que pela uma fresca. O Rema é muito importante para mim, estar aqui com os meus amigos, praticando esporte. Faça sua doação para o projeto Rema Campos. Invista você no futuro da sua cidade. Para entrar.